E a quarta-feira começa sendo mais um dia seco e quente na maior parte da região centro-oeste. Existe apenas uma pequena chance de chuva em partes aqui do estado sumatogrossense. Isso por conta da aproximação de instabilidades vindas do interior do continente. Associadas, é claro, a uma nova frente fria ligada ao ciclone formado no Rio Grande do Sul. E agora vamos ver como ficam as temperaturas na região? Olha só, 35 graus em Rio Negro, faz 25 em Cristalina e 35 em Colíder.